Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial O canal da saudade Eu espero a sua inscrição Já há tempos eu estou aguardando a sua inscrição Se inscreva no nosso canal E também mande a sua história Todos nós temos uma história para contar Mande a sua história para que eu possa narrar aqui no nosso canal E no canal YouTube Eli Correia Oficial Francisca Ou simplesmente Chiquinha A menina da cruz Seu nome Francisca Ou simplesmente Chiquinha Quem nasce no sertão do Nordeste Só pode ser uma coisa ou outra Abençoada por ter nascido numa família rica Ou vindo para sofrer Se nasceu numa família pobre Desde o dia em que Francisca nasceu Nasceu só para sofrer Diante daquela seca terrível E não tendo como criá-la Seus pais a entregaram a um casal Abissalão e Domila E foi ali em São José de Espinharas Que aconteceu essa adoção Que para não morrer de fome Ela foi entregue a esse casal Para que a criasse Já que seus pais não poderiam Portanto Entregue em adoção Ao casal Abissalão Emerenciano E Domila de Araújo A pequena Francisca Ou a Chiquinha Abissalão e Domila Chegaram a Patos Trazendo consigo portanto Esta criança Município de Patos Filha de retirantes Conhecida apenas por Francisca A menina lhes fora dada Numa das maiores secas da história Que a Paraíba já viveu Abissalão chegou até Patos Naqueles tempos Para ser o operador do motor Que fornecia energia Para toda a cidade Hoje conhecido por Gerador de energia Sua esposa Domila Por sinal Uma mulher de beleza invejável Muito bonita mesmo Trazia porém consigo Um gênio forte E desumano Pacato como sempre foi Abissalão Aceitava os caprichos da esposa A maior vítima de sua mulher Passou a ser justamente A pequena Francisca Que eles adotaram Que não era tida por ela Como filha Mas sim como uma escrava Uma criada Vivia em uma espécie de prisão E passava por constantes Sessões de tortura Além da pancadaria Domila chegava mesmo A sentar sobre o corpo da menina E cantava músicas Acompanhadas Do seu violão O homem do motor da luz O homem do gerador de luz O abissalão Nada dizia Até porque tinha um pouco De medo da esposa E aos poucos A tragédia passava a ser Uma questão de tempo Imagine Sentando em cima da garota E tocando violão Em 10 de outubro Daquele ano longínquo De 1923 Por volta das 18 horas Cumprindo um hábito Uma obrigação diária Domila saiu de casa E seguiu ao encontro do marido E ficou com ele Até as 10 horas da noite Momento em que o gerador de energia Era desligado Os dois regressavam Então para dormir Ao deixar a casa Ficava sempre uma recomendação Para a pequena Francisca A Chiquinha Faz isso Faz aquilo Faz aquilo Faz isso Só vai dormir depois que fizer isso Só vai dormir depois daquilo Mas Nesta noite Atraída pelas brincadeiras As meninas da sua idade Residentes ali Na rua da pedra Onde moravam A pobre e inocente Após cumprir todas as tarefas Abriu a janela E ficou admirando As brincadeiras das meninas O sono bateu E ela se esqueceu De fechar a janela Para dormir Quando Domila E o marido chegaram Viram a janela aberta E Francisca Já dormindo Como tudo era motivo Para Domila Sabe Se exagerar Bater Agredir A pequena Francisca Aquilo foi suficiente Para ela pegar A tranca da janela E bater na pequena Francisca Não precisa dizer Que ela A pequena Francisca A Chiquinha Não resistiu Ela pegou aquela tranca E bateu bastante Em Francisca Fazendo com que ela Francisca Fosse a óbito Viesse a falecer Com o crime concretizado Em plena madrugada Planejavam agora Como dar fim ao corpo Porque com certeza Se o povo soubesse Do que tinha acontecido O povo iria se revoltar Contra eles Então Absalão Contratou Zé Vicente Que tinha um pequeno Caminhão Para fazer carretos Zé Vicente Conhecido como Hindu Sem saber Do que se tratava Atendeu o pedido Foi contratado Foi pago Para fazer um carreto Francisca Então foi colocada Num saco De estopa E os sacos Amarrados De um jeito Que não dava Para saber Do que se tratava Levada Pelo Hindu Do caminhão O Zé Vicente Numa certa altura O casal pediu Para ele esperar Porque eles iam Entregar aquela encomenda Para os donos De um sítio Chamado Sítio Trapiá Olha Separa aqui Hindu Que a gente vai entregar Fazer a entrega Aqui para o dono Do sítio Aqui do sítio Trapiá Eles então Entraram Por aquele caminho Que seria Segundo eles Uma casa De amigos Para entregar Fazer aquela entrega Na verdade Eles foram Dar fim ao corpo Que estava envolvido Naqueles sacos De estopa No dia seguinte Domila Espalhou Começou a espalhar Que Francisca Havia desaparecido E a Bissalão O marido Encenava Uma procura Pela menina Procura daqui Procura de lá Alguém viu a Chiquinha Alguém viu a menina E aqui Ali Acolá E naquele dia 13 de outubro Dois dias Após o fato O corpo Franzino Da menina Francisca Foi encontrado Pelo trabalhador Rural Inácio Lazário Atraído Por urubus Pensando Que alguma criação Havia morrido E por isso Dos urubus Quis saber Qual foi o animal E se deparou Então Com o corpo Da menina Francisca Imediatamente Correu na cidade E registrou-se o fato Ao delegado Antônio Fragoso Quando o cadáver De Francisca Foi levado Até a delegacia E feito O reconhecimento Logo após O enterro Os boatos Na cidade Já não deixavam Nenhuma dúvida Em meio A população Todos comentavam Que Francisca Teria sido morta Pelos próprios pais Pais adotivos Entre outros Ferimentos A menina Teve braços Quebrados Crânio Fraturado Protegidos Pelas autoridades O casal Não chegou A ser preso Mas a revolta Foi tão grande Que o casal Precisou mudar De patos Para Campina Grande No local Onde o corpo Da criança Foi encontrado O agricultor Inácio Lazário Fincou uma cruz De madeira Que passou A servir De orientação As pessoas Que por ali Passavam Mantinham Uma tradição Religiosa Sempre paravam E rezavam Pela alma Da inocente Certo dia Com muita fé Um agricultor O José Justino Pensando Sobre a grande Seca Que abalava A região Provocando A morte Inclusive De animais E sofrimento Aos humanos Resolveu Rezar Aquela menina Fazer um pedido A Deus Por intermédio Da pequena Da pequena Márcia Ele furou Ele furou Um buraco Com fé Em Deus Pela intercessão Daquela menina Da cruz A Francisca Ele pediu Ele implorou E não é que ele encontrou Água suficiente Para salvar O seu rebanho E a eles mesmos Como pagamento Da promessa Ali Deixou de ter Apenas Aquela cruz Ele construiu Uma capela Inaugurada Em 25 de abril De 1929 Com o surgimento Da capela Começaram também As romarias E mais tarde Seria o ponto De maior visita De peregrinos De todo o estado Da Paraíba Todos queriam Ir à capela Da menina Da cruz Passou a ser chamada De a menina Da cruz Francisca A chiquinha A menina Da cruz Mas O mais surpreendente Foi o milagre De um americano Que veio a patos Trazendo uma réplica Dos seus pés Na época Em que sofria De uma grave doença Ele obteve A cura na hora Por intercessão Da menina Da cruz Segundo Dona Odila Que zelou Pela capela Por mais de 50 anos Ela contava Sempre E com muita emoção Que esse cidadão Dos Estados Unidos Havia sonhado Com a menina Da cruz Informando Que sua cura Estaria Nessa capela E que se ele Viesse E como de fato Ele veio Encontraria aqui A cura Dos seus pés E de fato Encontrou Olha o que aconteceu Nos Estados Unidos Ele sonhou Com essa menina Da cruz Inclusive o local E que se ele Viesse ao Brasil Viesse nesse local Ele teria A cura Dos seus pés E como de fato Ele curou E trouxe Os moldes As próteses Dos seus pés Hoje O local Graças a insistência De Dona Odila E outros moradores Cresceu O local cresceu Uma igreja Foi construída Estacionamento E virou Inclusive Um parque turístico O parque turístico Religioso Cruz da Menina E aproximadamente Mais de 100 mil Pessoas Passam ali Todo ano Chegando a ser Um dos pontos Mais visitados Um dos pontos Turísticos Mais visitados Do Nordeste Inclusive O local É parada Obrigatória Dos Romeiros Que se deslocam Até Juazeiro do Norte Do Padre Cícero Todos que vão Ao Padre Cício Param ali Obrigatoriamente Em Patos Na Menina Da Cruz Quando toda a obra Ficou pronta A sua maior Incentivadora Dona Odila Já havia falecido Hoje Quem puder Ir ao Nordeste Ir até a Paraíba Procure Patos Procure A Igreja Da Menina Da Cruz Esta É mais uma História Que a vida Escreveu Que saudade De você Francisca Ou simplesmente Chiquinha A Menina Da Cruz História Do canal Youtube Eli Correia Oficial A Visite A List magazine Oficial Ex Legenda Adriana Zanotto